Hoje, vamos mergulhar em uma história de amor, perda e redescoberta que tocou corações em todo o mundo. Estou falando de PS. Eu te amo, da talentosa Cecilia Arnan. PS Eu te amo é uma história emocionante que nos faz questionar, o que você faria se, após a morte de seu marido, começasse a receber cartas com indicações do que fazer nos meses seguintes à morte? Seguiria tudo a risco ou simplesmente ignoraria? Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. A protagonista, Holly, se encontra nesse dilema. Ela e seu marido, Gary, se conheceram na infância, foram grandes amigos antes de serem namorados. Conseguiam saber tudo o que o outro pensava, se divertiam e compartilhavam os seus maiores segredos. Infelizmente, a doença aparece, e a alegria que transbordava o casal apaixonado vai se dissipando. Gary é diagnosticado com um tumor e não restam muitos meses de vida. Após sua morte, Holly descobre um pacote de cartas deixado por Gary. Mesmo prestes a morrer, ele se preocupou e pensou em todos os passos que Holly precisaria dar em sua vida após esse trágico acontecimento. Essas cartas ajudam uma Holly completamente devastada a sorrir um pouco, dançar, ser corajosa e até mesmo deixar a tristeza sair e mostrar ao mundo que ela está tentando sua vida sem o seu melhor amigo, seu verdadeiro amor. PS Eu Te Amo é uma leitura emocionante, envolvente e cheia de amor. A autora, Cecilia Arnan, é capaz de nos surpreender em cada livro seu. O que mais gosto em sua escrita é a forma como a leitura flui facilmente e apesar de apresentar uma grande carga emocional, ela ainda consegue dar aquela pitadinha de humor e descontração em seus personagens. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!